Dali, espectadores da TV Universitária! O meu nome é Liv e eu faço rock autoral com sotaque recifense aqui na cidade. Tô há três anos na cena e tenho três trabalhos lançados. O Eu Sou Objetivo, o Maluque Robô e o Mantra, que foi lançado ano passado. Se você quiser conhecer mais do meu som e me acompanhar, me segue lá nas redes sociais, tá? Instagram e Facebook é Oficial Liv. Tem dois L's. O L do Oficial e o L do Liv, tá? E no YouTube é o contrário, é Liv Oficial Canal. Se inscreve no canal, dá esse help pro artista independente da sua região. Gente, eu sei que tem sido bastante difícil pra gente se manter em casa. Inclusive pra mim e pro meu companheiro Marco, que trabalhamos com música. Mas a gente tem se esforçado ao máximo pra produzir e pra gerar renda dentro de casa. Então, se você pode também, fique em casa. Se você precisa sair, vá de máscara e se higienize direitinho, tá certo? Muita gente não tá levando essa pandemia a sério. Principalmente a galera lá, do executivo do nosso país. Que deveria tá dando o exemplo, mas tá fazendo o contrário. A gente vai tocar pra vocês uma música que foi lançada em 2017. Mas numa versão diferente. O nome dela é Eu Sou Objetivo. O nome dela é Eu Sou Objetivo. Em te dizer que eu já não me importo mais Com o seu julgamento e sua hipocrisia Eu cresci olhando o que não devo fazer E sou o resultado do que neguei de você Eu não sou objado Eu sou objetivo Não sou objetivo Não sou objetivo Objetivo Eu sou Pensei em te dizer que eu já não enxergo mais Sua postura séria Tão presa Tão presa à matéria Cresci cantando o que eu devo fazer E eu tô do seu lado Mas você tem que saber Eu não sou objado Eu sou objetivo Não sou objetivo Não sou objetivo Eu sou objetivo Não sou objetivo Eu sou objetivo Não sou objetivo Eu 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 estou te dizendo Já não me importo mais Fala aí pessoal, meu nome é Zeca Viana, sou músico, produtor independente, pesquisador e radialista da Freikanec FM com o programa Reciflo-Fi Estou aqui para lembrar vocês um recado muito importante que é ficar em casa, respeitar a quarentena a gente está num momento crítico de achatamento da curva então vamos respeitar as recomendações, fique em casa, cuide dos seus e aproveita esse tempo, se você gosta de literatura, gosta de música para você consumir arte, tem tanta coisa bacana aqui no nosso estado tanta música, tanta literatura, cinema então é um momento importante para a gente tentar ao máximo fazer com que essa doença se decipe e a gente volte à normalidade em breve a gente abraçar nossos amigos, nossos parentes enfim, então esse momento é importante de isolamento e hoje estou participando aqui do festival Música em Domicílio na TVU, TV Universitária nossa querida TV Pública e eu vou fazer uma música chamada Amigo Umbilical aqui no Home Studio Reciflo-Fi que é o Home Studio que eu montei aqui na minha casa é onde eu gravo os programas também da Freikanec FM gravo meus discos e estou lançando o álbum Trema durante essa quarentena meu quarto álbum solo tá ok? então é isso aí vamos de música agora vou fazer Amigo Umbilical e você já sabe fique em casa, se cuide e a gente se vê até mais hoje é domingo não tenho que acordar do seu umbigo posso pular é só três no mar é só três no mar é só três no mar sei que o verão chegou vou fazer Amigo Umbilical sou seu amigo um é só três no mar eu vou fazer Amigo Umbilical e você já sabe eu vou fazer Amigo Umbilical Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou muito feliz de estar aqui participando do Festival Música em Domicílio realizado pela TV Universitária uma iniciativa super importante que tem levado muita música, cultura, arte para a casa de uma galera que massa que isso está acontecendo e sempre bom lembrar aí nossa responsabilidade durante esta pandemia quem puder fique em casa que logo logo a gente vai atravessar essa situação difícil eu vou fazer aqui para vocês hoje Café, meu primeiro single que saiu recentemente está no Spotify, Deezer, Youtube é uma parceria com Artus Focke que também vai estar participando aqui do Festival e que tem uma guitarrinha gravada no Recife por Arthur Dantas um amigo querido fazer aqui Café para vocês hoje do jeito que dá Bora Gosto de café em minha boca Na poesia do teu lar Duas xícaras brancas ao chão Mancha de café em minha roupa Meu repouso em tuas coxas E um raio de sol no colchão De leve tua pele bem molhada Num suspiro me embriaga E o calor em nossas mãos E o amor naquela página marcada Do Neruda que há na sala Pra aquecer o coração Um borra de café E aquela página Do Neruda que há na sala Um soneto e esta canção De leve tua pele bem molhada Num suspiro me embriaga E o calor em nossas mãos E o calor em nossas mãos De leve tua pele bem molhada Num suspiro me embriaga E o calor em nossas mãos Se puder fique em casa Meu nome é Mertos Foque Eu gostaria de tocar uma música pra vocês E pedir pra quem puder Ficar em casa o máximo possível Pra gente evitar mais vítimas Desse vírus Que é muito contagioso A música que eu vou tocar Se chama Cometa E espero que vocês gostem Passa o tempo Um barco sem vela Cavalo sem sela É o mesmo pavor Um brilho se estreita Na fresta da janela Não sei se compreendo O que é o amor Passo café fresco Para despertar Os sonhos possíveis Meio na algum lugar Buscando cometas Para cavalgar A luz das estrelas A luz das estrelas A luz das estrelas Um ano termina Um ano termina E já começou Os sonhos tranquilos De um novo amor Que saiba e aceite Do meu leve estar Aqui nessa terra Aqui nessa terra Aqui nessa terra E seja valente comigo Antes do rito Um abrigo Um abrigo Para ficar Em paz E saber de si E saber de nós Para ficar Em paz Para ficar Em paz O ano termina E já começou Os sonhos possíveis De um novo amor Que saiba e aceite O meu leve estar Aqui nessa terra Aqui nessa terra E seja valente comigo Antes do rito Um abrigo Para ficar Em paz Em paz Para ficar Em paz E saber de si E saber de nós Para ficar Em paz É isso Fiquem na paz E se puderem Permaneçam em casa Oi gente Eu sou Neira Santos Cantora e baterista Aqui de Recife E com muita alegria Estou participando Do festival Música em domicílio Da TVU Obrigada pelo convite Eu gostaria de falar Um pouquinho com vocês Sobre a importância De ficarmos em casa Nesse período De quarentena Nesse período Em que estamos Enfrentando esse vírus Tão temido O mundo afora Eu acho que Esse período É importante Para o autoconhecimento Para não fazermos nada Às vezes Para escrevermos Sobre os nossos sentimentos Sobre os nossos pensamentos E está tudo bem Aproveita esse período Para conhecer melhor Conhecer melhor As pessoas que convivem com você E conhecer a si mesmo As coisas que você gosta As coisas que você não gosta Tira a poeira E dar a volta por cima Porque já já Estaremos de volta Já já Isso tudo será Mais uma experiência Mais um momento Onde todos nós Poderemos tirar Grandes lições Para a vida toda Então Aproveitando a ocasião Eu quero apresentar Uma canção para vocês Minha Ela está no meu disco O nome da canção é Tudo me lembra você Me lembra você O vento, o tempo O sol, a chuva Não sei E agora como fico Tendo que partir E te deixar aqui Me lembra você O vento, o tempo O sol, a chuva Não sei E agora como fico Tendo que partir E te deixar aqui Te levo no pensamento Te deixo meus sentimentos Palavras ao vento E o tempo Que tão rápido passou E agora é chegada A hora De ter que partir Ir embora Mesmo não querendo Te vendo Sofrendo Tudo me lembra você Tudo me lembra você Olá pessoal Nós somos as Damas de Lá Me chamo Laura Civini Maria Carmen Estamos aqui para dar um recado para você Olá galera A gente está muito feliz De participar Dessa TV universitária Desse festival musical E a gente está aqui Um pouquinho para mostrar Um pouco da nossa arte E também para fazer um apelo Para todos vocês Nesse momento difícil Que a nossa sociedade mundial Está passando Então por favor galera Fiquem em casa Cumpram o isolamento social É importantíssimo A gente está perdendo Muitas pessoas Muitas vidas E a gente precisa De fato Cumprir esse isolamento Então cuide-se Ame-se Um ao outro Por favor Respeitem-se Cuidem um dos outros E é isso Mantenham a higiene Se precisar sair de casa Por favor Coloca a máscara Passa álcool em gel E é isso galera Vamos se amar Se respeitar E aproveitar esse momento Também Para cuidar mais Amiga Do ser humano Do ser humano Diga não a violência Exatamente Ok? Amem-se E você mulher E você mulher Que está em casa Você não está sozinha Saiba muito bem disso Diga não A violência Seja ela De qual tipo for Independente De raça Cor Enfim Questão financeira Nós somos Apenas uma coisa só Ser humano Né amiga? É isso aí Então sim Vamos cantar Que liberdade de ser É ser o que é Liberdade de ser Liberdade de ser Liberdade de ser É ser o que é Liberdade de ser Liberdade de ser Liberdade de ser É ser o que é Homem por homem Mulher com mulher Mulher com homem Homem com homem, mulher com mulher Libertade Libertade de ser Libertade de ser Libertade de ser É ser o que é Homem com homem, mulher com mulher Mulher com homem, homem com mulher Homem com homem, mulher com mulher Libertade Eu sou uma mulher Não sou uma qualquer Por isso exijo respeito Todos meus direitos Sem nenhuma contraindicação Sou negra Sou parda Sou branca Sou indígena Sou mulher brasileira Meu sobrenome é guerreira Eu sou do Brasil Libertade de ser Libertade de ser Libertade de ser É ser o que é Libertade de ser Libertade de ser Libertade de ser É ser o que é Libertade de ser É isso aí galera Bora cumprir o isolamento Fiquem em casa Fiquem em casa Vamos ler um livro Aproveitar esse tempo Para ler um livro Cuidar mais da nossa família Brincar com os nossos filhos É isso né Ligar para um amigo Que faz tempo que você não fala Liga para ele E conversa né amiga E em breve A gente se encontra Para dar esse abraço maravilhoso e gostoso Exatamente Cada vez mais a gente cumprir no isolamento social Mais rápido a gente vai poder estar juntinho Perto um do outro Então é isso Se cuidem Beijo 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 Tchau, tchau. Muito antigamente, quando nenhum de vocês nem imaginava punhar os pés aqui nesse mundo de meu Deus, eu ficava matutando porque eu, um comedor de barro miserável, tinha sido escolhido para carregar o maior de chave que abre os esconderijos do hemistério. Meu Deus, Jesus apareceu assim, na minha frente, como se for uma pessoa, uma pessoa humana. E disse, olha, Bastião, a partir de hoje, tu vai viver só para contar a história. Mas não é por causa das tuas histórias, não. É pelos mistérios que estão nelas. E aí eu disse, até a hora da minha morte, ele disse, oi, quem fica pensando na morte antes de morrer, já está morto. Agora vá. E a primeira história que eu vou contar é justamente do meu encontro com ela, com a Caetana, belgueira. Quando por aqui, assim, nem luz da eletricidade ainda tinha, eu vinha andando assim, o dia todo já era de noite, onze horas. Vinha por um caminho estreito, depois de ter brincado no cavalo marinha, vinha andando, caminhando, bexiga na mão, caminhando. Quando eu olhei assim, ela estava parada, no meio assim, do caminho. Aí eu olhei assim, ela ficou com um sonho abuticado assim, para ribateu. Aí diz, oi, eu vim te buscar, a vice. Eu disse, e por que eu? Ela diz, porque chegou tua hora. Eu disse, oi. Aí, eu não sou bocóió, não, e tenho a minha arte. Ela diz, e é? E qual é tua arte? Eu disse, eu conto história, eu sei dos mistérios das histórias. E eu acho melhor que a senhora dê, assim, uma meia volta, uma pirueta, e vá-se embora, pelo meio do povo, assim, para achar quem a senhora se agrada para carregar. Quando eu olhei de novo, ela tinha sumido. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto